Tá, ó, eu achei no tempo do deitor, Guzieg Tempo. O Axel, eu não vi ninguém, a hora que deu a novenia, eu entrei ali dentro. O ilegal que a gente falou, ele não precisou nem falar o nome do lugar, eu já sabia onde era, tá ligado? Guzieg Tempo. Eu já falei que ia dar bola no ar. Cara, eu não vi ninguém, eu só entrei ali. Eu, o Aquário, o Kid junto, praticamente. O Aquário, eu confio plenamente, o Kizuna, ele tava na pirâmide.